Ora então, muito boa noite meus amigos, boa noite Bárbara, boa noite Gabi, boa noite meus senhores, irmãos verdades, para imitarem o do Ouro Negro. Portanto, 6 para 2, como é que isto vai ser? Aí vai ser uma coisa engraçada, vai ser muito engraçada. Mas quem é que vai imitar o do Ouro Negro, concretamente? Eu vou imitar o Rom e a Bárbara vai imitar o Mil. A Bárbara vai fazer um travesti. Isso vai ser a parte mais interessante. Como é que se sente? Sinto-me muito bem, animada, motivada, vai ser muito uma experiência única. Chegou a trabalhar com o Raul Indipo? Não, ainda não. Ainda não, nem vai trabalhar. Impressionevelmente, não. Aquele infelizmente já faleceu, pois. Exatamente, mas estudei um pouco à cerca deles. Só se um dia nos encontrarmos no paraíso. Eu apresento o espetáculo, eu apresento. Mas tu sim, tu trabalhaste com o Rom e o Dito. Sim, sim, olha, eu acho que o Milo e o Raul vão ficar muito contentes de onde eles estiverem a ver isto, porque eram pessoas muito... Eram maravilhosas. Ah, sim, exato. E eu acho que o Milo vai fardar de rir. Sim. Porque essencialmente eles eram muito bem-humorados, não é? Exato, exato, exato. Aliás, nós costumamos dizer que tivemos uma dupla escola, porque nós aprendemos música, aprendemos muito culturalmente as nossas raízes que tínhamos deixado para trás. E também como seres humanos, miúdos, a crescer. E aprendemos muito com eles. A Mota Nova hoje em dia certamente não saberá quem foi o do Ouro Negro, mas eles fizeram sucesso em todo o mundo. Eles até 84, 85 trabalharam juntos após a morte do Milo. Então o Raul Imbi assumiu uma carreira a solo até ter falecido em 2006. Foi onde nós tivemos mais... Eu lembro, não é? Mais como... Mas irmãos verdados aparecem ali, não é? Exato. E começamos por correr o mundo com o Raul, porque nós... Eu costumo dizer que nós tivemos uma escola prática. Porque nós fazíamos muitos concertos à noite, mas durante o dia, durante a tarde, normalmente estávamos lá na quinta, a levar nas orelhas, como o Luís costumou dizer, do Raul, porque era muito... Era muito exigente. Exigente, no sentido de termos uma boa base musical. Aliás, o do Ouro Negro fez furor em todo o mundo e um dos primeiros espetáculos foi justamente com a Amália no Olympiade de Paris. Com a Amália e com a Simone. Quanto aos Irmãos Verdados, temos aí um novo trabalho, o Afrodisíaco. Nós estamos agora a promover... A música pode ser afrodisíaca? Bastante, bastante. Nós estamos agora a promover o CD afrodisíaco. Agora, no mês de Maio, vamos fazer uma turné pela Suíça. Vamos estar o mês de Maio todo na Suíça, o Liechtenstein. E é mais um CD na linha dos Irmãos Verdados, que é aqui zomba, falar de amor, muita paixão. Portanto, o CD está em grande. Ora bem, se a Bárbara e o Gabriel vão imitar o do Ouro Negro, vocês vão ser o suporte da banda, é isso? Vamos imitar o conjunto de raízes, que era o conjunto que acompanhava o do Ouro Negro. Eu lembro-me disso tudo. Eu até me lembro de programas na televisão do do Ouro Negro e de um programa que era uma espécie de representação com cantigas, que era a Rua de Elisa. Onde isso já vai? Meu Deus, como eu sou antigo! E lhes chegou-se a fazer uma brincadeira dessas para o Ouro Negro? Exatamente. Estão preparados? Vamos a isso? Vamos embora. Então vamos lá. Podem entrar para o elevador, Irmãos Verdades. Boa sorte. Adeus, Bárbara querida. Adeus Luís. Adeus meus amigos. Aí vão os Irmãos Verdades. Aliás, acabo de dizer que eles vão levar-nos com eles, para aqui viajarmos por tempo e lembrarmos do do Ouro Negro. Obrigado. 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 Comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Olá, companheiro Do fato rasgado Não estendas a mão Foge do passado E os homens fizeram Um acordo final Acabei com a fome Acabei com a guerra Viver Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo, meu irmão Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Vou levar-te comigo Os irmãos Verdades Muito obrigado Gostaram muito de se ver ao espelho De olhar uns para os outros Fardamos relemagem Foi bem divertido aqui recordar também o do Ornegro Exatamente Foi muito bom Isto para nós é uma pequena homenagem Claro Bem merecido para eles Porque de facto foram à base dos irmãos Verdades Muito obrigado a todos Uma salva de palmas para os irmãos Verdades Muito obrigada Que vão sair por aqui Muito obrigado Para Deus, Bárbara Ai, queria um Kizomba, claro Já não dá, já não dá aqui